O que é que o carro está saindo em Marabá? O carro está saindo em Marabá? O carro está está funcionando. Aperta. ANCOR parte. Não está funcionando! TDA A CIDADE. DIMANDA A APRESSION, OSCAR. E TAMOS, O POSIO, O POSIO, O POSIO. Aperta, a APRESSION. Aperta, o roba. Tchau, tchau.